Código de verificação do Google não chega para recuperar a conta do Google 2023. E para você entender melhor, assiste esse vídeo até o final, sem perder nenhum segundo. Vamos para o vídeo. Vou abrir aqui o Google Chrome. Vou entrar nesse link aqui que eu vou deixar disponível para vocês aí na descrição. Vou inserir ele aqui. Clica em cima. E aqui você vai deparar com essa janela aqui, onde tem várias informações aqui das possíveis cálulas. De você não estar recebendo essa mensagem de texto com o código. Então você olha aqui, dá uma olhada, você vai seguir passo a passo. Eu não vou ler tudo aqui, vou ler só o início para você. Problemas comuns. Não estou recebendo a mensagem de texto com o código. Se estiver recebendo uma mensagem de erro ao solicitar o código de recuperação, observe que há um limite para o número de solicitações. que você pode enviar em um dia. Se achar que ultrapassou esse limite, aguarde 24 horas. Eu li essa parte aqui, tem mais essas outras aqui. Tem esse aqui de bloqueio da operadora. Vou ler aqui também. Sua operadora bloqueou os códigos curtos. Sua operadora de celular pode ter bloqueado acidentalmente o recebimento de mensagens de texto dos serviços que usam códigos curtos. Solicite a operadora que desbloqueie as mensagens do Google. Essa aqui é uma dica, pessoal. Então é só seguir aí todas essas informações aqui, ok? Então você observa tudo aqui. E é só você dar uma olhada nesses problemas comuns aqui, né? Que pode ser que uma dessas causas aqui está sendo responsável por você não receber esse código de verificação aí. O que vai impedir você de recuperar sua conta do Google. Lembrando que essas dicas aqui só vão funcionar para quem tem um número cadastrado nesta conta que está tentando recuperar. Muitas vezes você não tem mais acesso. Aí já é um outro caso para assistir outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar um link de um vídeo que complementa esse aqui. Sempre estou trazendo vídeos relacionados a esse tema. Se você gostou, deixe like, inscreva-se. Se não for inscrito, ative o sininho de notificações. Clique também no botão valeu. Faça sua contribuição para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu!